E aí rapaziada, pra quem não me conhece, sou o Boca e sou torcedor do Framengo Framengo é tudo pra mim irmão, meu ídolo no futebol, parceiro, é o Adriano, tá ligado né Ele não é só meu ídolo assim na parte do futebol, daquele lance do Framengo É também como estilo de vida pra mim, é uma forma de eu me expressar, eu me espelho muito nele, tá ligado Tudo que ele faz, eu também repito, entendeu, tipo repito de novo É um cara que tá sempre com nós lá na comunidade, tá ligado Ele deixa as vezes, pô, de fazer o que ele mais gosta, entendeu, que é os treinozinhos, futebol Pra ficar com nós lá soltando uma pipa, curtindo o funk, na laje, com as mulherzinhas do lado Junto com a galera lá, tá ligado, o anãozinho E aproveitar aqui, entendeu, a oportunidade pra mandar também um abraço pro Brunão aí Aí Brunão, tu mora aqui parceiro E quando eu falo em Adriano, meu parceiro, tipo assim, eu lembro de artista E artista me lembra circo, porque na minha infância, eu lembro quando o circo chegava lá na comunidade Pô, as crianças iam tudo brincando, eu doidinho pra ir no circo Meu sonho era conhecer um circo, entendeu, de perto, eu entrava em aqueles palhaços mágicos e tal Pô, eu chegava pra minha mãe, pô, mãezinha, pô, me leva no circo aí pra mim poder, pô, ver os palhaços lá Fazendo aquelas doideiras, a minha mãe falava assim mesmo pra mim Filhinho, se eles querem te ver, que eles vêm aqui, meu parceiro Aquilo me deixava mauzão, ficava como? E agora também tomei raiva, quero conhecer circo, mas não O que mais me chateia, é quando vagabundo vem tirar onda comigo e ainda falar do meu zidro, parceiro Malandrinho, chegou cheio de onda comigo, pá, apertou minha mão, chegou, papo vai, papo vem Sabe o que ele falou pra mim? Qual é a diferença entre o Bruno e o Loucabreu? Sei não, irmão, qual é? É porque o Loucabreu, ele cava e o Bruno, ele enterra Parceiro, o sangue subiu, olhei pra cara dele assim, ele se escangalhando de rir na minha cara, irmão Não sei o que aconteceu com ele não, mas na comunidade, o cara nunca mais apareceu Quer tirar onda? Tira onda com o bacalhau, meu parceiro Comigo não, trabalho, é, trabalho, trabalho, bem, eu trabalho, é, assim E o, eu, eu, meu sonho é, é tipo assim, formar uma dupla de ataque quadriano no Flamengo, irmão Ir pra boate junto, é treinar, não, treinar não, faltar treino junto Vou deixar uma piadinha pra vocês Sabe como é que faz pra deixar um mané esperando 24 horas? Amanhã eu te corto Melhor, eu, o Flamengo Flamengo, Flamengo always will I be It's such a great to be It's boosting my soul The king of Brazil Tchau.